oi galera é Wagner Moreira com mais um tutorial do canal TalkBackBR as vezes eu me esqueço galera mas também tem os grupos do WhatsApp TalkBackBR vou deixar abaixo o meu contato para quem quiser participar galera hoje eu venho demonstrar aqui um aplicativo muito legal que é o PicPay na verdade eu vou demonstrar uma funcionalidade dele muito interessante mas bem interessante que é a opção de fazer pagamentos com o leitor de digitais ou digital mesmo primeiro você tem que ir em ajuste eu não vou fazer isso porque vou ter que mostrar minha senha então não quero mostrar minha senha para vocês porque para evitar constrangimentos e tal e essas coisas e ah, dê seu like, gostei, compartilhe e se inscreva no canal você vai em ajuste, vai em adicionar, digital para pagar marca uma opção que está desligada e bota ativado ele vai pedir a senha, você bota a senha, bota a sua senha e depois adiciona a sua digital anteriormente você tem que ter uma digital já configurada em seu aparelho porque senão não vai dar certo e é isso, vamos lá para o tutorial 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 eu vou clicar aqui no nome que eu já tenho que é o meu né vou clicar com esse aplicativo aqui galera, você consegue efetuar pagamentos de boletos bancários você pode comprar Shift Card na Play Store que são aqueles créditos da Play Store aplicativo de crédito de jogos específicos dentre outras coisas eu vou efetuar o pagamento com a conta que eu já tenho tem um valorzinho aqui ainda risório de 10 reais mas vamos fazer aqui dentre outras coisas, você pode escanear um código de barra para efetuar o pagamento pagar com cartão de crédito usar NFC dentre muitas funções é uma carteira virtual muito legal vamos lá vou aqui tem a opção de escrever uma mensagem se a pessoa quiser saber o que é porque a pessoa está fazendo aquele pagamento aí aqui tem o valor que eu vou botar no caso eu tenho 10 reais vou colocar os 10 reais vou colocar os 10 reais 10 reais né aí aqui eu vou clicar em o teclado só em X que é a versão free só aceita uma uma parcela em uma vez né aí saldo tem que ter saldo né se não se não tiver saldo tem que ter um cartão de crédito cadastrado aí eu vou clicar em pagar o que que vai aparecer agora né o teclado né mas eu vou usar a digital né pra mim não colocar minha senha vou clicar aqui vou botar digital e aguardar e aguardar e o 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 pronto simples assim né já tá aqui o recibo né er efetuei o pagamento tudo com leitura digital né não preciso eu colocar a senha nem nada é até mais prático né e mais seguro porque aí Você não vai precisar tá colocando a sua senha né só com com a digital você já efetua o pagamento depois eu trago outras funcionalidades desse app como configurar essa digital pra isso eu vou ter que mudar a senha e é isso galera é isso por enquanto se gostarem do vídeo como sempre, dê seu like se inscreva no canal e dê o seu gostei aí no vídeo, ok? e fui!